Sabe que depois de mim só luz de verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta aí E eu me sinto muito branco Falando que eu quero tudo é ser melhor Que o atleta ativa nota zero Isso não tem pra ir Explode on two Que é ímã de sua fada Pra colar no meu estudo Sei que todas elas são fãs Beleza do sangrão Tempo madurante do sonho Deixa o ambiente pra tomar Acelerando mais o que eu ver Do vidro fumei Aumenta o som Pode gemer Vou te satisfazer Vivo lado chato Avela alinhada Coração Quero me ter por baixo